No mês de abril, nós comemoramos o Dia Mundial da Saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a doença, que é uma das principais causas de morte em todo o mundo, o câncer. No Minuto Saúde, eu recebo o coordenador científico da Clínica de Oncologia da Unimed, Dr. Stefan Doral Stefani, e ele vai falar sobre este assunto. Dr. Stefan, uma pesquisa recente da Universidade de Harvard aponta que 40% dos casos de câncer poderiam ser evitados com hábitos saudáveis. É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, são hábitos que todos nós conhecemos e temos, às vezes, dificuldade de implantar. Como, por exemplo, evitar a exposição solar naquele horário do meio-dia, fazer uma alimentação saudável que inclui bastante fibras, evitar carboidratos, fazer atividade física e não precisa ser um grande atleta, três vezes por semana durante 30 minutos é o suficiente, e evitar, evidentemente, o cigarro e o álcool. E falando agora mais especificamente, então, da alimentação. Ela tem um papel fundamental? E se sim, por quê? Sim, ela tem um papel importantíssimo na doença. Tem uma série de padrões de alimentação que reduzem o risco da pessoa ter a doença. Não existe um alimento que sozinho resolva tudo ou que, especificamente, seja proibido. O fato é que a pessoa tem que ter um equilíbrio na alimentação. Como eu mencionei, uma alimentação com bastante fibra, bastante vegetal, ela faz com que as pessoas partam por um grupo de risco menor. Enquanto aquela alimentação muito rica em carboidrato, pão, massa e doce, aumenta o risco de vários tipos de câncer. E faz com que, quando descoberto, seja um estágio mais avançado. Doutor, além de coordenador científico, então, da Clínica de Oncologia da Unimed, o senhor também faz parte de inúmeras comunidades científicas, né? Então, assim, com toda a experiência do senhor, o senhor poderia nos dizer se esse apoio multidisciplinar faz a diferença na hora do tratamento? Não há dúvida que faça. O fato é que sempre se imaginou que esse tipo de atividade que foi adotado pela Clínica de Oncologia, que é ter um nutricionista, ter apoio do psicólogo, ter apoio de pessoal administrativo. Portanto, todo esse pessoal de apoio faz com que o resultado terapêutico esteja melhor. Então, evidente que a pessoa sentir com o suporte necessário para fazer um bom atendimento é muito bom, mas mais importante do que isso, o resultado, em termos de cura, são melhores. Então, não há sentido nenhum não ter isso disponível hoje. Nós fazemos resultados melhores. As pessoas têm mais chance de sobreviver à doença. Doutor, muito obrigada, então, pela sua participação, por ter vindo aqui e esclarecido, então, as nossas dúvidas aqui no Minuto Saúde. Obrigada. Se não precisar. O Minuto Saúde de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta com muito mais.